Neste Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, escolhi este poema de Tórgoa no qual faz uma análise social. Dias e Irai Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre os montinhos onde a alma se arrebata. Oh, maldição do tempo em que vivemos. Sepultura de grades cinzeladas que deixam ver a vida que não temos. E as angústias paradas. Este foi o contributo da turma do 12º NER da Escola João Gonçalves Arco e Matosinhos para as comemorações do Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, dinamizado pelo Plano Nacional da Leitura. E aí E aí